Oi gente, tudo bem? Eu sou o Gui Coutinho, o responsável aqui pelo canal, lá no Instagram, arroba loft do Gui. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao canal, tá? Olha, hoje tem novidades. A gente vai lançar hoje nos nossos canais a hashtag Crochetando. Nos nossos canais por quê? Porque vai ser aqui no meu canal, no loft do Gui, e também no canal da minha amiga Elayne, lá no canal Elayne Cardoso. Eu espero que vocês acompanhem muito essa nossa hashtag aqui, seja aí do gosto de todo mundo. O que quer dizer essa hashtag Crochetando? Eu e a Elayne, a gente vai escolher algumas videoaulas, alguns passo a passo dos nossos amigos youtubers, né? E aí a gente vai ver o que tem de legal e a gente vai tentar produzir. Como o ponto da Elayne o meu é um pouquinho diferente, o meu ponto um pouquinho mais apertado e o da Elayne um pouquinho mais folgado, sempre a gente vai trazer a mesma peça, com cores diferentes, o que a gente tiver de cores, né? A gente vai improvisar, mas aí a gente vai trazer uma resenha, uma versão de como ficou no meu ponto e como ficou no ponto da Elayne. E sempre vai ter essa diferença. Todo artesão tem uma diferencinha de ponta a ponta, vocês vão poder acompanhar, tanto no meu canal quanto no canal da Elayne, o que que ficou de diferente e aí vocês vão ter uma noção melhor desse trabalho, tá? Então assim, eu espero que vocês gostem, que seja um tipo de conteúdo que seja do agrado de vocês. Se vocês têm canal aqui no YouTube, já tem passo a passo, deixa um comentário aqui pra gente poder dar uma espiadinha. Então a gente vai correr, vou olhar todos esses canais e aí a gente vai decidir. Esses vídeos da Hashtag Crochetando, ele será aos sábados, vai ser intercalado de 15 em 15 dias. Um sábado tem vídeo, no próximo sábado não tem, né? Pra gente poder ter tempo de confeccionar essa peça, selecionar, confeccionar e fazer a resenha, tá? Então assim, eu espero que seja do agrado de vocês, que vocês gostem dessa novidade, pra gente poder buscar e também ao mesmo tempo divulgar novos vídeos dos amigos. Não necessariamente vai ser de canais grandes, nem só de canais pequenos, a gente vai ser bem aí eclético na hora de escolher, tá? E aí, vamos que vamos. Esse sábado agora, dessa semana, já tem uma resenha aqui no canal e lá no canal da Elayne também. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo, embaixo, qual que é o link pro canal da nossa amiga Elayne Cardoso e eu espero que vocês sigam ela também e acompanhem, tá bom? Então, se inscreva no canal, ative as notificações e fique por dentro dos próximos vídeos, tá? Um beijo, um abraço e até mais!